Alô pessoal, bom dia, eu sou o Didi Aguiar, estamos aqui na ICAP, hoje dia 23, quinta-feira, agostão, dia de sol aqui no Rio de Janeiro, dia morno por aí, a gente meio num zero a zero, sobe quase nada, desce quase nada, tanto Ásia como Europa, então mercado morninho aí, com uma tendência maior a soltar algumas figurinhas, talvez nos traga alguma indecisão aí. Ontem eu acreditava com o mercado, não acreditava o mercado para baixo, mas eu acreditava o mercado caindo 0,6, que é mercado para baixo, não acreditava uma coisa para mim, ia cair 0,5, 0,6, qualquer coisa assim, sem muita, colocando um medo, mas sem ainda muita conotação de venda. E o mercado, para falar a verdade, ontem acabou me surpreendendo, até começou para baixo, mas depois no meio do caminho acabou surpreendendo aí, conseguiu. Meteu uma altinha legalzinha, a gente vê Estados Unidos aí, mais bonitinho do que o resto aí, tal, e números importantes. Então vamos dar uma olhadinha aqui como é que fica, os números que ficam balizando a nossa vida aí, olha só, Xangai 2,100 fez 2,096 aí de mínima, meteu para cima, 2,113, parece que não perde esse 2,100 não, hein. O grande negócio dele está ganhando 2,132, já daria uma boa, uma melhorada, por enquanto estamos na venda, por enquanto é pesado, né. Nikkei meteu uma barra maravilhosa para cima, quase fez um padrão de continuidade assim, perfeitamente, faltou um tiquinho, né, o negócio agora é ganhar 9,385. A gente sabe que já cumprimos aquele ombro-cabeção invertido, né. Então a situação aqui, nós temos tendência de compra, o Bollinger é que deu uma fechada, mas se a gente romper 9,385 ele volta a abrir, tá legal? O importante é que a gente ficou para cima daquele 9,104. Falando de DAX, continua aquele negócio de brigar ali, né, então para cima de 6,995, estamos fechando a 7,034, está o objetivo a 7,192. Por enquanto, ainda tem uma tendênciazinha de compra, ainda sou comprado, etc. Não tem vendas ainda, né. Londres, também meteu uma barra positiva aí, mas não chegou a solucionar, é ficar bacana como ficou o DAX, tá. A gente queria o bicho para cima de 5,767, ele ficou, mas para ele voltar a dar alguma alegriazinha assim, 5,813, né. Principalmente o 5,813 cancela, o 5,818, já deixa aqui o número mais aqui de trás, é o número que dá liberada, 5,881 é a olhada dele ali em cima, tá legal? No momento perdido eu acho que está mais para querer encher o saco. Nasdaq, o negócio é ganhar aquele 3,086, tá legal? E não perder o 3,060. A gente já tem um objetivo lá de várias, até semana a gente vem falando, 3,110 para o bicho fazer lá em cima, estamos ali com tendência, polingar ainda com alguma abertura, então, como eu falei, os americanos é que estão mais bonitinhos aqui, né. Falando de Tintones, tinha formado uma figura negativa, um padrão de reversão baixista, né. Se viesse uma barra negativa seria ruim. A barra negativa que veio foi uma umbrella, portanto ela é inocente em termos de confirmação, não confirma coisa nenhuma. O negócio é a gente ganhar esse 3,218 para voltar a ganhar conforto e a gente tinha ali aquele objetivo a 13,340 que nós chegamos a fazê-lo ontem. Antes de ontem, né, 13,329, muito perto, né. O negócio de 13 mil pontos, 10 pontos não é nada. E para cima de 13,340, qual é o negócio? Fazer 13,530. Tá legal? Estamos ali com a tendência de compra dando uma remetida, coloca uma certa pressão, mas não temos venda configurada. E o candle que saiu, por ser uma umbrella, se ela se tornar um hammer aí, legal, porque já começa a empurrar de volta a coisa para cima. Falando de S&P, a gente veio tocar, não sei se dá para ver daí, rapaz, perfeito em cima da linha, um toque milimétrico. Temos compra ainda, o Bollinger é que não está a coisa melhor do mundo, então temos que esperar uma melhorada dele aí. Mas qual é o negócio? A gente não perder o 14,04. A gente fez uma mínima aí de 14,04,41. Né, então lambeu a barbela, vamos dizer. Né, eu começo a ficar felizinho para cima de 14,16, né, e temos objetivo para cima aí, nosso objetivo de buscar esse negócio dentro desses três rios, o objetivo é 14,44. Tá legal? Estamos com tendência de compra, falta o Bollinger dá uma melhorada, mas aqui pelo menos não tem nada assim de feio. Nosso Dizinho 14 continua deixando a gente, DI janeiro 14, continua deixando a gente com a pulga atrás da orelha, por quê? O cara está agulhado ali de compra, com tendência subindo, né, e rompendo aqui uma linha importante. Né, ele para cima de 7,93, 8,05 para iniciar os trabalhos. Alguma coisa tem que ter. De repente o Nego falou, olha, não vamos mais mexer em taxa não, qualquer coisa, e o Nego está dando uma refazida de conta, né. Vamos lá. Nosso dólar comercial, aquela novela mexicana, 2,051 com 2,013, fechamento aí é 2,02, ontem não resolveu coisíssima nenhuma. Nosso dólar, 1,12, 2,059 com 2,014, também não resolveu coisa nenhuma. Pura exceção de saco, não tendo tendência. Pela primeira vez, né, todos os dois, nessa baixa que fez, fizeram uma menção de quero romper para baixo. Então, vamos prestar atenção. São algumas informações que parece que não se casam entre si, quando a gente fala de dólar, de DI, de bolsa de do César e tal. Realmente, isso aí que não está casando, para a gente fechar o raciocínio total. Mas aqui a gente está dentro da prisão, né, do 0,59 com o 0,14, então não tem muito o que fazer. A nossa bolsinha me surpreendeu, como eu falei, né. Temos tendência de compra ali. Estou esperando o Bollinger dar aquela abertura legal, gostosa, para a gente ficar muito feliz, se Deus quiser, para cima. Por enquanto, a gente está nas compras aí. O grande negócio dele é romper aquele trend line. O número está hoje a 59950, né, 0.000, tá legal? Então, as perspectivas aqui são de uma continuidade. Eu não quero mais perder 57600, que a gente teria um Big M de diário, tá legal? Falando de índice futuro, aqui o número lá da linha é 6960, e eu não quero perder nunca mais 58200. Também temos tendência de compra e não aguardo numa boa abertura de Bollinger. Vamos na torcida. Petrobras. Petrobras meteu uma figura, não é um piercing line, porque o fechamento não foi acima do corpo da figura anterior, mas pelo menos deu uma salvada boa, a gente é metido em golfe de baixa, essa barra positiva não confirma o padrão baixista, grátis edil. Então, o negócio agora, a gente romper esse papelzinho aí, ele começa a voar para cima, eu vou te dar o número, para cima de 22,36. Para cima de 22,29, ele tem um gapzinho para fechar ali. Para cima de 22,36, esse ponto aqui, ele ganha liberdade boa. Por enquanto, a gente cantava uma busca de 21,50 lá com 22 cruzeiros, a gente fez 21,87, 21,90, acho que foi mais do que cumprido, a gente já falou ontem. Mas o papel não está exatamente desistindo. Ontem botou o medo com o em golfe, mas hoje já está tirando a metade desse medo fora, meu amigo. A valizinha também, né, a gente, vamos deixar uma coisa estipulada, o 33,5 é fatal para o bicho, né, o homem cabeça, o homem daquele de mensal horrível. Aqui no curtinho, a gente está perdendo 34,5, já nos diz, tem uma figura que projeta para baixo de 33,5. Então 34,5 já é uma tremenda luz de alerta para a gente, tá? O que eu preciso? Está ganhando aí 36,44, que a gente teria aí um Wzinho de diário para começar a reabilitar o papel, a primeira jogada para a faixa de 38,10 aí. Então a gente precisa parar de meter essas barras negativas aqui e conseguir romper esse Wzinho. Senão o papel, quando estiver nesse meio, se segura, mas perdeu 34,5, fica de olho bem aberto e 33,5 então, meu irmão, é sair correndo. É isso aí, pessoal. Durante o dia a gente vai passando mais dicas para vocês. Um abraço, boa sorte. Tchau, tchau. Bom final de semana, hein?